Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta. Você não faz ideia do que seja a culinária de hoje. Aí, tudo bem, Branconaro? Eu tô ótima e você? Também hoje aqui nesta emissora é o dia do jeans. Pois é, sem combinar. Todo mundo de jeans. Até o Fefito, que não vai participar do programa, estava de jeans no Fofoca. Tá todo mundo, eu fui encontrando e falei, gente... Arthur tá de jeans, tá todo mundo de jeans. Tá, hoje é dia. Mas, eu tenho certeza que quem tá em casa falou, mas bolinho de novo? Você não tem ideia do que seja esta culinária. Não é o que parece. Não é mesmo. Quer cortar um? Eu quero. Para o pessoal de casa ver? Vamos. Preste bem atenção. Olha só. Vamos ver se alguém descobre o que tem dentro dele. Quer um pratinho pra por aí? Ah, já tem aqui, ó. Olha lá. Ó. É a milanesa? É. É. E é lasanha. Muito bem, viu? Lasanha à milanesa. Lasanha. O Nagata fez uma receita parecida. Tinha o mesmo nome, lasanha à milanesa, mas essa é diferente. Ela é frita ou assada? Assada. Entendeu? É sobre isso, amiguinha. É lasanha à milanesa de queijo assada. Fica parecendo uns sanduichinhos. Fica. Eu falo que é uma refeição. É um lanche. É tudo que a pessoa quiser. Um aperitivo. Exatamente. Tudo de bom. Tudo de bom pra te agradar. Me dá um minutinho? Pronto. Já vem. Gunda culinária de hoje é com ela, que é especialista em panificação, mas vai fazer uma rabanada de banana. Ai, que delícia. Mas vamos à nossa lasanha. Vamos. De queijo à milanesa, assada. A lasanha é feita com 200 gramas de massa fresca pra lasanha, 400 gramas de molho especial, 250 gramas de queijo mussarela, o queijo ralado, a Silvia sugere, e uma xícara de chá de molho de tomate, o molho especial, feito com 250 ml de leite, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, um copo de requeijão cremoso e sal e temperos a gosto. Para empanar, lembrando que essa é uma receita assada, você vai precisar de uma xícara de chá de maionese, meia xícara de chá de leite, uma xícara de chá de farinha de trigo e duas xícaras de chá de farinha de mandioca tipo biju. Isso. Bora, Branconaro? Fácil, né, Rê? Parece, viu? Poucos ingredientes e tudo muito facinho. Eu vou começar pelo nosso molho, tá, Rê? Vou colocar leite numa panela, vou colocar já a farinha de trigo, que eu preciso de um molho bem grosso, bem encorpado, porque ele tem que endurecer. Se ele não endurece... Não dá certo. Não dá certo para empanar a nossa lasanha, porque ela vai ser toda empanada. Ó, requeijão, pode ser aquele queijo cremoso um pouco mais firme também, tanto faz, tá? E eu vou colocar também um pouco de tempero completo, que é aquele que eu já faço a misturinha com tudo que eu gosto. Aham. E tá joinha. Vou deixar um pouco a espátula de lado. Eu finalizo com a espátula, mas eu começo com o batedor de arame, o famoso fuê. Pra quê? Pra dissolver a farinha antes de começar a aquecer o leite. No que dissolve, já pode subir a temperatura do fogão. Pra engrossar. Que ele vai engrossar. Ele vai formar um creme bem encorpado. Sugiro também, Rê, a gente colocou mussarela na receita ralada. Foi. Pode pegar uma parte dela e colocar aqui também no creme, ele ajuda a dar consistência bem firme. E quando vai depois assar, derrete esse queijo de novo. Eu tô imaginando, sabe um sanduichinho? Tô imaginando assim... Exatamente. Pode cortar em quadradinho menorzinho, fazer tipo um pesto e servir assim pra... Aperitivinho. Fica bem bom. Olha lá. Pode deixar na geladeira quem quer esquenta na hora que der fome. Pode congelar, inclusive. Pode congelar? Deixa tudo congeladinho, já empanado, depois é só pôr no forno na hora de servir. Ele é muito rápido, pode colocar congelado, que como a gente não vai fritar, ela não estoura. Não, e feriado aí? Feriado. Feriado a gente quer uma trégua do fogão, né? Pois é, já faz hoje, já congela, já vai ter refeição aí pra qualquer horário. Olha só, a nossa lasanha, se coloca num prato e serve como se fosse uma mistura, combina. Se vai comer sozinha, também tá valendo, porque tem tudo nela. Ó, vai começar a subir a temperatura aqui, e aí já pode desligar o fogo, que é só o tempo, É só isso, Brancoraro? Só, esse creme só. Eu vou acrescentar nele já, ó, uma parte da mussarela, tá? Tá. Vou colocar assim, ó. Que não tá na receita, ela colocou como opcional e vai fazer. Isso, eu deixo uma parte pra montagem e a outra parte pra gente fazer com que a consistência fique bem firme na hora de montar. Essa lasanha, ela tem que ser montada um tempinho antes, de preferência umas duas horas a três de geladeira antes de cortar. Se vocês querem fazer ainda hoje, ah, já quero deixar pronto, sei lá, pro jantar. Faz agora. Faz agora e pode colocar no freezer pra dar uma acelerada. Uns 30 minutinhos de freezer tá valendo, tá? Eu vim aqui checar, então assim, nos ingredientes do molho especial, realmente não tem o queijo. É opcional, assim como ela põe, um punhado. O queijo já vai pro recheio, gente, então pode colocar um pouquinho dele aqui. Você tem gorgonzola, põe. Você quer incrementar, sei lá. A sobrinha de queijo, põe. Tudo que tiver na geladeira ali, quer incrementar, pode colocar. Aqui é só uma sugestão de recheio, né, Rê? O importante é que tenha esse creme. Tá. A base dele, bem encorpada, o pessoal vai começar a entender a hora que ele sair daqui, ó. Bem encorpada. Já deu ponto? Tá quase, quase. Eu tô com medo de apitar aqui. Pode subir um pouco mais, será? Apita, quer dizer, só apita. Se apitar, a gente desce. Agora vai. Agora ele vai, ó, porque é muito rápido. A hora que ele levantou a fervura, ele vai endurecer. Ó. Quando vocês montarem e colocar na geladeira, vai ficar ponto de corte mesmo. Não se preocupem, porque a hora que ele sair dessa geladeira e for pro forno empanado, ele vai voltar a ficar cremoso. Quer que eu vá dando ponto aí? Quero. Só cuidado pra não pular na tua roupa, que você tem um programa pra apresentar até o fim do dia. Faz com a roupa. A roupa toda de creme bonita. Olha só. Aqui a nossa massa. Fresca. Não vai usar a massa, aquela... Seca. A seca. Com a seca não vai dar certo? Eu nunca desidratada. A desidratada. A desidratada. O ideal é que regue com bastante leite. Aí, se a pessoa erra a mão na hora de regar... Não vai dar pra empanar, tá? Vou tirar aqui, ó, essa primeira do plastiquinho, que resseca aqui na luz. Ó, pronto. E vou pegar a detrás, Rê. Eu acho que deu. Tá pronto. Fechou, Rê. Ó, foi só você colocar a mão ali, ó, pronto. Não, também, né? O negócio foi. Já tava quase... Aí, aqui, ó. É que eu fui no fogo baixo, tô achando que eu tô lá em casa, né? Quem vê, pensa que eu faço as coisas devagar. Não, e eu tô me sentindo, né? Que com essa câmera de cima, eu tô me achando. Tá, né? Ah, culinaríssima. Rê, seguinte. Montagem de uma lasanha é totalmente diferente. A gente coloca molho por baixo. No nosso caso aqui, nós vamos colocar a massa direto aqui, ó. Tá cheio de detalhes, hein? Sim. A massa vem direto e ela vai soltar. Então, assim, não pode ser a massa seca, o molho tem que tá bem espesso e a montagem é diferente. É diferente. Se vocês quiserem, pode até forrar com plástico filme, se você não quiser sujar refratário. Aí, vai que vai. Olha lá. Aqui, tudo montadinho, bonito. Pronto pra gente alinhar a história. Ó, vou colocar nessa colher aqui, ó. Quer uma concha? Eu acho que ia ser bem bom, né? Ia ser melhor uma conchinha. Pra ir mais rapidinho. Olha só. Coloquei também mais um ingrediente opcional na receita. Molho de tomate. Se quiser para colocar na lasanha, põe. Se você não quer, vai só o branquinho. Eu gosto, porque ele dá uma cremosidade. Posso vir nesse aqui? É, começa depois. Eu vou. É, na hora que chegar a concha, eu vou com a concha. Ó a textura já que ele tá, ó. Ele já começa a engrossar. Ó. É um molho branco para o espesso, né? Isso. Aí. Que amiga, qual você quer? Ô, agora foi. Essa aqui, ó. Já vou logo na grandona, né? Vai. Vou colocar aqui dentro dessa, ó. Vamos colocar este. E vamos colocar uma camada de queijo. Quantas camadas a gente tem que fazer para empanar? Apenas três camadas. Não passe de três camadas de massa. Se passar de três camadas de massa, vai ficar muito alta. Ela não assa por igual. Fica aquela sensação de cru, sabe? Uhum. Não é legal. Ó. Outro detalhe. Isso. Hoje tá cheio, você vê, a receita é simples, mas ela é cheia de detalhezinho que dá uma diferença muito grande na hora do corte dela, que eu vou mostrar para vocês. Ela tem que ser baixa. Não vai fazer enorme, não. Bom, aí quem quer presunto, pode. Pode. Quem não quer o molho vermelho, não precisa. Não põe. Quer fazer com atum, pode fazer. O atum tá com preço bom, então faz ele desfiadão, assim, com cebola. Fica gostoso. Fica maravilhoso. E põe queijo sempre que combina bem, né? Uhum. Ó lá, ó. Mais uma concha. Essa é a nossa montagem, ó. Agora já vou vir pra cá. Porque vai só mais uma de recheio e vai finalizar com a massa. Tá? Então são três massas nessa história toda aqui, ó. Finalizando com a massa. Com a massa. Finalizando com a massa. Sempre com a massa. Massa embaixo e massa em cima. Perfeito. É como se fosse um sanduichinho mesmo, um salgado. Essa lasanha aqui, se quiser fritar, pode. Porém, eu tô a favor do assado, que eu acho que vai dar menos trabalho pro povo de casa. E é mais saudável, né? Eu acho. Uma fritura de vez em quando, tudo bem? Tudo bem. Sim. Mas evitando... Muito de vez em quando, né? É. Principalmente agora, esse final de semana, que vai prolongar o feriado pra todo mundo. É um tal de fazer uma escumilança. Já começa amanhã. Ó. Fez isso aqui. Ó. Fecha com o plastiquinho. Tá? Fechou. E leva pra gelada. Ah, deu. Esse você pode jogar. Geladeira. Leva pra geladeira por três horas ou freezer, trinta minutos. Nós vamos levar essa e vamos pegar a outra que já tá aqui. A reta rápida hoje, hein? Ó. Papum. Essa aqui, ó. Firminha. Gelada. Bem gelada. Por quê? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer agora a parte de empanar ela. Vou cortar. Enquadrados. Olha lá, ó. Qualquer tamanho ou você sugere esse tamanho que você fez, Draconado? Eu gosto assim, Rê. Porque não fica nem muito grande. Dá pra colocar, tipo, como mistura ou como aperitivo. Tem gente que, de repente, vai estar perguntando. Aí você não pode fazer, tipo, ela quase que inteira, metadona, assim. Pode. Só que aí você vai cortar e não vai ficar uma porção individual, né, Rê? Isso de lanchinho da tarde. É bom. É bom. É bom que tem tudo que a gente gosta aqui, ó. Sabe aquele lanche que já é meio janta? Sei. Eu sei. É delicioso. Eu gosto dessas coisas lá em casa também. E tá dando pra ver que tá bem sequinha mesmo. Tá, ó. Porque ele vai absorvendo, ó. Já sai inteirinha. Olha o molhinho aqui, ó. Olha o molho aqui dentro, ó. Durinho, firminho. Aí a gente vai preparar a parte de empanar, que é um pulo do gato bom. Nós vamos usar a maionese. A maionese vai entrar, inclusive, no lugar do ovo, Rê. Fazendo esse aqui, que vai ser mais fácil. Vamos. Ó, eu vou passar esta aqui pra cá. Maionese. E um pouco de leite. Se você quiser colocar água, também pode. Eu só preciso afinar. Não dá pra usar a maionese do jeito que ela vem, pra poder empanar ele bonitão, ó. Colocou um pouco do leite, mistura. Deixa ele mais ralinho. Que vai empanar perfeito. E quem faz fritura, pode usar essa mistura, que ela deixa mais sequinha. A maionese já tem bastante ovo na composição dela. Então, não precisa passar no ovo. E é uma forma de vocês terem algo aí na geladeira ou até no armário, né? Fácil, fácil. Pronto. Tá bem aguadinha, tá? Fica. Fica bem ralinho, ó. Ó lá. Misturou. Acabou. Certo, Rê? Certíssimo. A maionese já tem sal, já tem tudo. Se vocês quiserem temperar a farinha, pode temperar. Dica. Passar sempre na farinha de trigo. Ó, porque a parte de baixo tem mais umidade, ó. Ela cola. Sim. Dá aquela empanadinha no trigo. Quem não pode com o trigo, troca, né? Vamos colocar esse aqui. O que poderia ser? Qualquer farinha, geralmente. Amêndoa. Isso. E tem aqui, tem uma outra que é, eu não sei se é de arroz, que não tem glúten. De arroz também não tem glúten. Aí pode também, ó. E essa aqui, a gente vai colocar direto na farinha de mandioca já tostada. Se bem que quem não pode glúten já não tá nem nessa receita, porque tem a massa e tal, né? Então, mas aqui tem essa bendita dessa massa da lasanha, ela tem sem glúten. Tem. Então, quem tá antenado com isso, já sabe tudo que pode trocar aqui, Rê. Tá. Perfeito. Toda linha de massa agora tem sem glúten. Tem. Não tá mais aquela dificuldade, sabe, pra encontrar? Olha como é que fica. Vou mostrar. Sequinho, todo empanadinho. Fica. E fica lindinho. Isso aí eu empano tudo. Quem gosta de fritura é daqui pro óleo. Daqui pro óleo. Quem prefere assado... Daqui pro forno. Não é micro-ondas. Não. Eu uso micro-ondas pra aquecer, no caso dessa aqui. E se o teu micro-ondas tiver grill, aí pode. Tá. Porque ele vai sair crocante. Mas é uma receita de forno convencional. Forno convencional. Ó, tirou o excesso, passou pra cá e foi. A minha farinha, como eu tava falando, essa aqui de mandioca, eu coloco na boca do fogão lá numa frigiderona grande, uma panela grande, e dá aquela tostadinha nela. Fica mais crocante. Fica. E fica com uma cor mais bonita. Fica mesmo. Senão ela fica muito pálidazinha, né? Todo micro-ondas hoje em dia vem com grill? Não. Ah, bom. Não. Tem de tudo quanto é jeito, Rê. O meu micro-ondas é de quando a Rafaela era nenê. E funciona bem, né? A Rafaela tá com 24 anos. Numa boa. Funciona super bem. Não tem grill, não tem nada. Que coisa, né? A Rafaela falou, ai, mãe, esse micro-ondas vintage. Eu falei, não é vintage, ele é velho mesmo. Não deu problema, não vou trocar, né? Não, não faça isso. Se ele tá bom, deixa ele quietinho lá, é. O time que tá ganhando não se mexe. Isso. Não é? Ó, empaneia esses aqui. Aí, a gente vai levar ele pro forno e vai deixar mais ou menos de 15 a 20 minutos a 200 graus. Pra ele sair, pode pôr 200, dá uma turbinada no forno. Levou lá 15, 20 minutos, tirou do forno, ele já tá no ponto pra servir. Se quiser aquecer, aí leva pro micro-ondas. Eu já tenho um no nosso forno. Você quer agora? Vamos ver já. Se quiser o que quiser. Vamos ver já. Não, vamos finalizar. Você que manda, Rê. Bora, vamos finalizar. Então, ó, vou levar depois esse pro forno. Só pra não ficar aqui essa bagunça. E vou tirar esse daqui. Não é nem por mim, é por ela, viu, gente? Olha lá. Faz tudo bonitinho aí. E a nossa, bem bronzeadinha já, ó. Aqui. Certo? Mas agora a gente quer que você parta. Pode. Por gentileza. Então vamos. Pronto, tá melhor aí pra você, Brancanaro? Tá mais bonitinho? Aqui, ó. Tá aqui a faca. Tá maravilhoso. Já me conhece, né, Rita? Conheço. Vai que vai. É, mas o povo acha que é por mim. A Regina que se incomoda, então. Não, é que a gente deixa bonitão, ó. É. Crocantinho. Dá pra comer assim com a mão. Nossa, dá. Por isso que eu falei, faz um pesto assim, sabe? Coloca numa molheira. Espiritivinho. Bom demais. Corta menorzinho se quiser. Ó, crocantinho. Ó. Ai, que delícia. Vamos ver a massa assada. A massa que a gente quer ver se tá assada. Dá uma olhada. Tá. Tá vendo? Não fica aquela massa... Não tá crua. Não. Tá molhadinho. Ai, que delícia. Por isso que eu falei da fresca. Se coloca a outra, a desidratada, vai ter que deixar de molho, Rê. Porque aí a geladeira vai ficar lá fazendo o processo pra absorver tudo isso. De umidificar. Isso. Parabéns, Branconaro. Obrigada. Vamos comer esse de sanduichinha. Vamos. Parabéns, receita diferente e sem a fritura, que tanta gente pede. Se quiser, ó, molhinho por cima, queijinho e acabou. Só ser feliz. Parabéns, nos encontramos na mesa. Você já. O que é? Arthur, levanta-se, por gentileza. Silvia Branconaro, levanta-se. Eu sou o de Achintin, velho. Tudo bem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não estou de jeans. O que é isso? Vamos cantar hoje. Eu acho que a referência é nossa. A gente acordou e pensou na Britney com o Justin Blake. Gente, isso ainda é uma cor? Só pode. Vermelho, vermelho. De jeans. Se tiver um fossofavor, coloca aí da Britney com o Justin, porque pra quem não tem a referência, ó lá, acordamos pensando nessa foto. Olha, quantos anos tem essa foto? Uns 20? Anos 2000 ali, né? 2002, 2003, por aí. Olha, pronto. Não é referência, é isso. Não é focita. Se combinasse, não ia dar certo. Eu e o Arthur, então. A gente só se olha, né? Só se olha. É um sanduichinho. É lasanha de queijo milanesa, mas olha isso daqui como sanduichinho. Ai, tá quentinho, gostoso. Olha como sanduichinho, que gostoso. Parece sanduichinho mesmo. Tudo de bom? Branconaro. Eu falei que o bom daqui é juntar a receita. Pega aquele molhinho que o Nagata ensinou. Acho que foi ontem, não foi? Terça. Terça. Hoje que dia é, gente? Tô achando que... Quinta-feira hoje, amiga. Eu tô achando que hoje é quarta. Não sei por quê. Porque você vem às quartas. Pode ser. Ai, que gostoso que tá isso daqui. Ai, como... Você acha com arroz com feijão ou não, né? Ai, combina com tudo. Combina. Colocou o molhinho em cima e colocou o queijinho, pronto. Passou por um empanado. Pode? Não esquece que tem o carboidrato aqui dentro, Rê. Vai pôr o arroz com feijão junto. Não, já pega. Pensando toda hora. Não, né? Não. Não sei o que... Mas combina com arroz com feijão, sim. Pode comer com uma salada. Muito. Não é simples. Tem gente que gosta de presunto, né? Na lasanha. Tem gente que gosta. Pode pôr presunto, peito de peru. Ai, eu gostei assim. De jeito que dá. Ai, eu sempre pergunto da mortadela. Porque eu amo a mortadela. Pode. Na lasanha? Ah, em qualquer lugar. Tem gente que prefere ao invés do presunto. Nunca comi. Usar a mortadela. Eu prefiro a mortadela. Mas aqui ia ficar maravilhoso. Como sanduichinho. Não fica trituradinha. Vou te falar uma coisa. Tá todo mundo comendo de garfo e faca, menos eu. Porque eu achei isso aqui com uma cara de sanduichinho. Mas tá mesmo. Um dia como hoje, por exemplo, que a gente passa o dia inteiro em casa, assistindo mulheres, toda hora dá uma fominha, vai no sanduichinho. Mas não é sanduichinho. Lasanha de queijo, a milanesa, assado. É assado. Olha que coisa prática. Deixa congeladinho, na hora que der vontade, só coloca no forno. Se já estiver pronto, põe no micro-ondas pra esquentar. Pronto. Seu dia tá feito. Gostoso? Não. Mais que gostoso. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, que bom. Crocante, quentinho, gostoso. Tudo de bom. Da Silvia Branconaro, que está no Instagram como arroba Silvia Branconaro, do jeito que fala. No YouTube, ela está como Mexeu Tá Pronto. Assim mesmo, Mexeu Tá Pronto. Toda segunda-feira, a uma e meia da tarde, ela está aqui na nossa emissora, no Cozinha Amiga da TV Gazeta. E aqui, no Mulheres, sempre que ela pode. Sempre que você. E a gente fica muito feliz de você vir aqui também. Eu fico muito contente, sempre, Rê. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada pelo carinho de todos vocês, viu, pessoal? Segue lá nas redes sociais, que nem a Rê falou, porque tem muito conteúdo novo lá pra vocês. No meu canal, no Mexeu Tá Pronto, não é o mesmo conteúdo do Instagram. Então, entra lá, que tem sempre receitas diferentes e de segunda-feira tem ao vivo também. Na sua casa? É tudo. Eu transformei a minha cozinha num estúdio, Rê. Isso quando começou a pandemia. E aí, a gente, praticamente, assim, as aulas presenciais, eu não faço mais. Eu passei tudo pra parte online e o pessoal da linha do campo continua agora que tá voltando a aula presencial. E é a cozinha que você usa na sua vida? É mais ou menos. Você vai esquecer essa câmera ligada, levantar de manhã e fazer um café. Ah, isso. Então. De pijama, sabe essas coisas? E sei, sei. E isso é a cara da branconada. Não é? É muito minha cara fazer umas coisas assim, né? Não, fica esperta, branconada. Tipo, sair descalço. Eu sou dessas. Não, tem aí mesmo os maus problemas, sabe? De camisola, toda esquentada, acordando. Mas você sabe que o pessoal gosta de ver realidade, né? Ah, mentira. Eu acho que é pra se divertir. Eu adoro. Você gosta, né? Eu amo. O que temos aqui é aqui. Ó, aqui é uma torta mousse. Dá pra pegar a tral? Tem um arroz na frente? Quer que eu ergo aqui, ó? Não, não. Ah, traquinas é. Ah, ele vem que vem, né? Ele chega. Torta mousse. Torta mousse. De duas camadas aqui. Mousse branca e mousse de chocolate. Sim. Já fiz no Cozinha Amiga. Pega nas redes sociais lá que tem. Boa. E aquele é um red velvet de micro-ondas. Sim. Que também já fiz no Cozinha Amiga. Pega lá. E tá recheado com chocolate branco. Esse é micro-ondas. E aqui? Micro-ondas. Os dois micro-ondas. Tudinho. Quer, Arthur? Eu vou no Red and Helvet. Vai. Acabei de fazer isso. Vai, Justin. Vai, Justin. Você quer, Britt? Você quer qual, Britt? Não, não. Eu vou te encontrar daqui a pouco. Ah, tá bom, Britt. De repente, a gente até dança hoje juntos. Porque vai ter do do nobre. E Arthur, despindo, ela vai ter daqui a pouquinho. De repente, a gente mantém o distanciamento e dança. Beleza. Amiga de jeans. Muito obrigada. Eu que agradeço. Arrasou. Delícia a lasanha. Tenho certeza que os doces também. Arthur, depois vai me contar. Eu vou só ficar na vontade. Obrigada, viu? Bom programa. Muito obrigada. Eu vou só ficar na vontade. Eu vou só ficar na vontade. Eu vou só ficar na vontade.